O Tribunal Regional Federal julgou procedente ao município de Barretos uma ação contra a CPFL e a ANEEL. Com isso, a CPFL volta a administrar a iluminação pública em Barretos. Desde 2014, a Prefeitura luta pela declaração de inconstitucionalidade de um artigo de resolução da ANEEL, que determinava que o município deveria se incumbir da manutenção da iluminação pública. Em primeira instância, a liminar havia sido negada, mas no dia 17 de abril, o TRF julgou o agravo procedente à municipalidade. Nós conseguimos, nós entramos no ano passado, para que nós não assumíssemos, porque a CPFL entregou para a Prefeitura um número muito grande de postes queimados, de lâmpadas queimadas, e ela deveria passar para a Prefeitura tudo funcionando adequadamente o que não aconteceu. Então nós ingressamos na Justiça, a gente sabe que em alguns casos a Justiça é morosa, mas é lenta, foi o que aconteceu, mas agora no dia de hoje saiu essa determinação, dizendo que a CPFL deve retomar toda a manutenção. Na próxima semana, ela deve ser notificada, e aí sim as pessoas devem ligar no 0800 da CPFL, caso tenham algum poste com uma lâmpada queimada. Mesmo que haja recursos, Guilherme Ávila acredita que a Prefeitura ganha fôlego. Investimentos que seriam utilizados na manutenção podem ser direcionados em outros projetos voltados à iluminação pública. E mesmo que ela não venha a ser em definitivo, nós vamos ter um bom tempo para estruturar a Prefeitura, e depois, com as lâmpadas já trocadas nos bairros, dar uma manutenção adequada, melhor, para toda a população, tendo uma iluminação de mais qualidade, gerando mais segurança para as pessoas. Legenda Adriana Zanotto